Uau! A Chelsea tá tentando construir um castelo de areia. Isso parece mais um vulcão. Por que ela tá despejando água aí dentro? Espera! Uma bola tá se formando. Só tem uma maneira de revelar esse tesouro. Mergulhando ele numa banheira d'água. Eca! Um pirulito sujo não é um tesouro. Não coma isso! Tá sujo! Bem, pelo menos a pobre Clary não se importa com pirulito sujo. Comprei suportes pra pirulitos. Eles vão proteger todos os pirulitos do mundo. Uau! Isso parece ser bem forte. Deixa eu tentar derrubar. Oba! Meu pirulito não foi prejudicado. Ah, você precisa de um pirulito novo. Eca! Isso é um Kinder Ovo? Melhor ainda é o Minion. E ele é o melhor protetor de pirulitos do mundo. Uau! Isso é incrível! A mamãe pobre inventa cada coisa legal. O Hulk é forte e elástico também. Acabou a luz! Eu tô com medo! Mamãe! Calma! Tudo tem uma solução. Leve essas lâmpadas com você. São tão fofinhas! Tem um coelhinho que realmente sabe como iluminar uma sala. Tá tudo bem. Eu tenho uma lanterna na bolsa. Tcharam! Ai! Que claridade! Você tem razão. Balões? Vamos ver o que a mamãe pobre tá planejando. Preparados? Primeiro, vou derramar cola em todo o balão. Quero ter certeza de que tá tudo devidamente revestido. Vou usar um pincel pra estalhar a cola uniformemente. Então, eu vou pendurar e envolver com esta corda. Vou dar uma boa volta até que pareça um enorme novelo de lã. Legal, né? Agora, vou estourar o balão e acendê-lo com a lanterna. Uau! É como uma luminária de crochê! Todo mundo tem seus próprios truques de luz. Mas quem precisa deles quando as luzes voltaram? Ei, tá atrás de você! Ambas as mamães estão prestes a ganhar um novo penteado. Ai, isso não vai acabar bem. Olha o que a gente tem! Isso é... Nosso cabelo! Espera, já sei como resolver. Mordomo, passe-me o brinquedo. Quem é esse aí? É só abrir a cabeça dele, colocar a massinha e depois fechar de novo. Agora é só apertar um botão e o cabelo vai crescer como espaguete. Você pode experimentar uma cor diferente ou misturar e combinar. Legal! Eu posso cortar o cabelo dele o quanto eu quiser. Quero ser cabeleireira quando crescer. E a minha filha? Eu não sei o que fazer. Uau! Esse fio solto é tão longo! Ah! Já sei! O quê? O que ela vai aprontar? Ops! Parece que teremos uma situação complicada aqui. Preciso de um pedaço de papelão. Vou recortar a figura da boneca, da cabeça ao tronco. Então, vou fazer furos em toda a borda da cabeça da boneca e passar o fio pro cabelo novo. Vou dar um puxão. E agora a boneca tem uma cabeça cheia de cabelos deliciosos. Tem algo faltando. Aham! Sou eu! Você pode estilizar o cabelo da mamãe agora. Seu cabelo é comprido como o de uma sereia. Eu quero fazer tranças. Acho que você precisa de uma franja menor também. Graças a Deus não é meu cabelo. Ei! Você tá tão linda, mamãe! Prefiro cabelo de massinha. Esperar no hospital é tão chato. Então é bom trazer suas bonecas pra brincar. Quê? Isso é ridículo. Minha boneca é mais bonita. O que é isso? Ela tá grávida? Que barriga legal! Acho que a minha boneca ficaria bem com uma barriga de grávida. Mamãe, por favor! Posso ter uma Barbie grávida? Quê? Sem problemas. Mas é só fazer o pedido e pronto! Que barrigão bonito! Uau! Eu não quero mais essa Barbie velha. Ai, meu Deus! A Barbie tá dando à luz! A doutora Chelsea está aqui pra realizar a operação. Os bebês estão prontos pra sair. Uau! Não é só um! São trigêmeos! Eles vão pro carrinho de doces. É hora de conhecer a mamãe! Lero, lero! Uau! Eu também queria uma Barbie grávida. Mamãe! Essa noz tá tão dura! Ai, não! Perdi meu dente! Não! Espera! Casca de nozes e uma boneca Barbie? O que é que a mamãe pobre vai fazer? Bora dar a essa Barbie uma barriga de grávida rapidinho. Vamos passar cola em tudo pra garantir que a barriga fique presa. Prontinho! A Barbie é uma mamãe agora! Uau! A minha Barbie tá com uma barriga de grávida! Lero, lero! Uh! Esqueci do dente! Quê? Que ridículo! Olha! É um Mario de borracha! Espinhas no bumbum são as piores! Não tem como a Chelsea resistir a estourar! Mesmo que ela cause muita bagunça e sujeira! Uh! O que foi isso? Não tem mais espinhas pra estourar! Eu quero mais! Você quer mais espinhas? Tá bom! O dinheiro resolve tudo! Conheça o Mario Pet! As espinhas são maiores e mais legais! Parecem vermes! Olha como esticam! Uau! Eu também quero estourar espinhas, mãe! Por favor! Como eu resisto a esses olhinhos? Oh! O que você tá olhando? Esse plástico bolha? Pode pegar! Que rude! Mas obrigada! Vou colocá-lo na parte de trás do celular! Então, com alguns truques, vou colocar tinta dentro das bolhas! Estamos querendo ter espinhas realistas, então preciso adicionar alguns toques finais! Prontinho! Sua capinha de celular tá pronta! Que legal! Eu posso estourar tantos espinhas! E aí? Olha só a minha invenção! Obrigada pelo plástico bolha! Eu nem ligo! Tem algo surgindo debaixo da mesa! Isso é um monstro! Espera! A letra A... Ah! Surpresa! Sou eu! Eu queria te dar esse bichinho de pelúcia do alfabeto! Aquela família pobre não tem nada disso! O que foi, querida? Mãe, eu também quero um brinquedo do alfabeto! Deixa eu ver a minha carteira! Tem só um buraco! Aham! Canetas? O que ela vai fazer agora? Vou desenhar uma letra A gigante que se parece com o alfabeto de pelúcia! E olha só! Tem um D escondido aqui dentro! E tenho mais monstros de letras aqui com truques legais! Que legal! Ah! Tá resolvido! Monstros com letras de papel são muito mais divertidos! Opa! Parece que a Chelsea ficou sem as bolhas! Por que soprar bolhas manualmente? Você pode ter uma máquina de bolhas! Olha quantas bolhas ela consegue soltar! Haha! Que divertido! Eu me sinto em uma festa de bolhas! Essa é uma maneira de deixar a família pobre cheia de ciúmes! Esse não é o tipo de bolhas que se esperava! Limpe isso! Ué! Tive uma ideia! Toma uma toalha sorridente pra você e uma triste pra mim! Mole a toalha com sabão orgânico e depois se expire! Eu tô fazendo! Eu tô soprando bolhas direto da minha boca! Isso é muito melhor do que um banho de espuma! Eita! Ah! Que lindo dia de sol! Opa! Parece que eu me precipitei! Ainda bem que a mamãe rica trouxe um acessório do Pikachu pra proteger a filha da chuva! Eba! O arco-íris geralmente aparece depois da chuva, mas a mamãe rica precisa dele agora! Ei! Cuidado! Meu Deus! O guarda-chuva da mamãe pobre tá em frangalhos! O que eu faço? Uma caixa de papelão? O que ela vai aprontar? Claro! A caixa de papelão pode proteger as duas da chuva! Só mesmo uma mente brilhante pra ajudá-las a passar pela tempestade! Fiquem ligados pra mais acessórios e truques incríveis! Ai! 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 Esses Legos estão me machucando! Ai não! Você tá bem, querida! Os Legos te machucaram! O que a gente faz? Espera! É claro! Eu posso comprar um acessório pra isso! Perfeito! Chinelos de crocodilo! Olha só! Esses crocodilos abrem a boca toda vez que você pisa! Eles estão sempre com fome! Eba! Isso é tão divertido! Minha filha só tem esses sapatos esfarrapados! Que vergonha! Espera! Deixa eu ver o seu cabelo! Esses tijolos de Lego são pegajosos! Pegajosos o suficiente pra cobrir esses buracos no sapato! Melhor ainda! Eu vou usá-los como decoração! Ela tá arrasando com esses sapatos de Lego! Tô com inveja! Você é a melhor mamãe! A família rica deve ter tido um dia de compras divertido! Uau! São tatuagens? Elas são tão legais! O que você tá fazendo? Ah! Você gostou? Essa é inspirada no meu cantor favorito! E essa... Hã? O que eu disse sobre não falar com estranhos? Mas eu também quero uma tatuagem! Quê? Isso é ridículo! Ah! Se bem que eu posso arrumar umas tatuagens falsas! Olha todas essas lindas tatuagens! Eu só tenho que colocá-las no seu braço e molhar! E depois tirar! Bonitas, né? Vamos fazer mais! Você nem vai precisar sentir a picada das agulhas! É assim que fazemos alguém ficar toda tatuada! Uau! Maneiro! A minha pele nunca ficou tão bonita! Tatuagens adesivas são as melhores! Da hora! Curti! Uau! Mamãe, e eu? Eu também quero uma tatuagem! Não tenho dinheiro suficiente pra comprar tatuagens! Preciso encontrar outra forma! Aham! O que a mamãe vai fazer com o marcador? Vou desenhar um coração na colher! Assim! Quando mergulho na água, a tinta se desprende da colher! Eu posso desenhar tantas figuras e formas divertidas! E quando você mergulha a mão, os desenhos grudam na pele! Ah! Tatuagens! Agora a cabeça! Não, 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 não! Só o braço! Hora da escola! Uau! O que é isso? Um tornado? É apenas o helicóptero da família rica! Cuidado com o passo, querida! Diga adeus ao nosso piloto! Você tá bem? Bom, aqui está sua lancheira! Sua lancheira é péssima! Essa é a best seller do mercado! Uau! Ela tem muito espaço pros lanches! É ainda melhor do que uma bolsa da Mary Poppins! Desculpe, querida! Essa é a única lancheira que eu posso te dar! Isso é um coelhinho de pelúcia? Já volto! Eu só preciso cortar uma forma curva desse saco e... pronto! É uma lancheira de cachorro com orelhas pontudas e fofas! Meu Deus! Isso é tão fofo! Nada supera um cachorrinho fofo! Parece que a família rica também recebe um mingau especial de vermes! Eca! Mordomo! Mordomo! Vá buscar comida saborosa pra nós! Deixa eu ver... Dinheiro! Tudo bem! Deixa comigo! O que o policial tá planejando? Parece que ele tá fazendo um buraco na parede! Um logotipo do McDonald's? É um drive-thru! Dois McLunches felizes chegando! Obrigada, policial! Bom apetite! Seu próprio McDonald's na prisão? O que mais você poderia pedir? Eles ainda têm seu próprio faxineiro! Mas ele é desajeitado! O que foi? A refeição do dia da família pobre é mingau com vermes! Vou dar a primeira mordida! É... Hum... Bom... Experimenta! Eca! Eu não como aranhas! Eu quero o que o policial tá comendo! Ah! Sushi! Legal! Acho que eu posso me contentar com o mingau! O que é que a mamãe tá tentando fazer? Uma bola de mingau! Agora vou enrolar um pedaço de jornal e transformar em pauzinhos! A água suja da torneira parece shoyu! Bom apetite pra nós! Vamos ver se esse sushi de mingau vai ficar bom! Hum! Isso tem um gosto incrível! Deve ser a ferrugem da água da torneira! O cabelo da Barbie é muito longo mesmo, né? Eu tô entediada! Vou encontrar outra coisa pra raspar! Que tal o cabelo do mordomo? Alvo bloqueado! Cabelo? Isso é... Meu cabelo! O que era aquele som? Meu cabelo foi cortado! Acertado! Não! Me dá isso aqui! Você não pode brincar com navalha! Mordomo! Vá comprar um brinquedo novo pra ela! Hum! Vou ver o que posso encontrar! Prontinho! Esse cara precisa de um novo corte de cabelo! Cabelo de massinha! Só não confunda com macarrão, hein? Não há limite pra essa brincadeira! Eu quero abrir o meu próprio salão! A Carlota tá se sentindo bem estilosa hoje! Mas ela prefere cortar o cabelo de outra pessoa! Opa! Alvo avistado! Ela não consegue se segurar com aqueles fios grossos! Hã? Tem algo me cutucando? Tesoura? Cabelo? O que você fez com o meu cabelo? Ah! Fio? Parece que a mamãe teve uma ideia! Corte um pedaço de papelão em formato de uma cabeça e adicione um rosto pra fazer uma cabeça de boneca. A mamãe tá usando uma agulha de costura pra fazer alguns furos no couro cabeludo da boneca. Então ela costura os fios no buraco e amarra com um nó. Assim mesmo! Hum! Tá ficando bonito! Essa boneca precisa de um penteado novo. Por que você não dá isso a ela, querida? Amei! Pode deixar comigo! Quanto à franja da mamãe, talvez ela goste um dia. Hora do almoço! Dez, vinte... Ai! Isso dói! Minha filha se machucou! Meu Deus! Os dedos dela estão inchados! Minha pobre menininha! Arrume isso! Ah, já sei! Eu tenho um dispositivo de segurança. Isso vai impedir que o portão feche completamente e todos os dedos estarão seguros. Ah! Atchim! Caramba! Que pontaria! Ah! Deixa eu limpar esse ranho do seu rosto. Urgh! Meu Deus! Você tá ruim, hein? Hora do spray pra garganta! Abre a boca! Não quero! Vamos ver... Ahá! Um spray de doce! Hum... Ei, já tá vazio? Achado não é roubado! Spray de doce e spray de remédio? Hum... Já sei o que fazer! Eu tenho um spray de doce pra você! Feche os olhos primeiro! É só mudar de spray! Esse bombom em spray não é bom? Ai, meu Deus! A Ellie tem tantas espinhas! Nossa! Acho que precisamos estourar! E lá vamos nós! Ai! Ai, meu Deus! O que fazemos agora? Ok! Eu preciso fazer uma ligação! Pra quem a mamãe tá ligando? Isso foi rápido! Eu trouxe o acessório perfeito pra isso! Isso vai remover todo o pus da sua espinha! Ave Maria! Isso não é pros fracos! Olha quanto pus saindo! Bom... Acho que funcionou! Eba! Meu rosto tá tão lindinho! Obrigada, doutor! Tenho que ir! Aperte o cinto, doutor! A Carlota não consegue deixar de estourar suas espinhas! Ai! O mingau da mamãe ganhou um sabor extra agora! Que nojo! Para de estourar essas espinhas! O que a mamãe vai fazer? Plástico, bolha e mingau! Já sei! Injete mingau dentro das bolhas e pinte cada bolha, de modo que pareça uma espinha! Tcharam! Um estourador de espinhas caseiro! Uau! É definitivamente muito melhor do que estourar suas próprias espinhas! Olha que delícia! Ela nem consegue parar! Parece que alguém vai precisar lavar bem as mãos depois! Oh! Isso foi muito! Comer chocolate é muito divertido! Até você ficar com uma mancha feia nos dentes! Olha só esses dentes sujos! Vai escovar os dentes, querida! Não! Não quero! Chega de pasta de dente! Opa! Parece que precisamos de outra maneira de convencer a Ellie! Mordomo! Sim, senhora! Dinheiro? Ah! Tem um buraco pra moedas ali! Hahaha! Isso só me deu uma ideia! Essa é a bunda do Shrek? Podemos usar o Shrek como tampinha de pasta de dente! Shrek tá com diarreia! Uau! Isso é tão legal! É um jeito de tornar a escovação divertida! Preciso fazer xixi! Calma! Não vá sentando nesse vaso! Pode estar sujo! Vamos ver se tem germes usando a lupa! Olha isso! Uh! Mordomo! Precisa limpar o banheiro? É pra já! Tem certeza de que você consegue? Vou começar limpando o assento com spray desinfetante! Perfeito! Agora vou adicionar uma bomba de limpeza e um pouco de diversão espumosa! E lavar! Depois adiciono alguns gés de flores pra deixar o banheiro com um cheiro melhor! Também pode ser uma bela decoração! Tadã! Embora pareça algo legal, a Ellie tá ficando impaciente! Tô quase terminando! Juro! Só preciso adicionar um aquecedor de assento de vaso sanitário! Perfeito! O banheiro está pronto! Vai em frente, querida! Sai daí! Me dá privacidade, vai! Preciso fazer cocô! Nossa, esse banheiro deve ser tão velho! E gelado! A Ellie virou uma pedra de gelo! Me ajuda! O que que foi? O assento do vaso parece um gelo! O que a gente faz? Ah! Meu almoço favorito! Preciso dessa caixa de pizza! Eu não preciso dessa caixa vazia! Isso! Vejam como eu transformo essa caixa de pizza em um assento de vaso! Perfeito! Agora, tente sentar novamente! Eu não quero sentar nessa coisa oleosa! Bem, eu tenho que pensar em algo quente e limpo! E as meias? Tive uma ideia! Ainda bem que as minhas meias são elásticas o suficiente pra caber no assento do vaso sanitário! Que tal agora? Ficou quentinho! A Ellie não quer nenhum dos lanches! E o mordomo, desajeitado como sempre... Eu não quero! Que situação! Mordomo, você precisa pensar em algo melhor! Algo melhor? Parece que a Ellie tem um pedido especial! É sério isso? Tá bem! Isso é um construtor? O que ele tá tramando? Só vou fazer uma pequena reforma nas grades da prisão! Prontinho! Tcharam! É uma prisão feita de marshmallows! Uau! Meu sonho se tornou realidade! Epa! E tem mais! Um banho de confetes! Devagar! Você tem doces suficientes pra vida inteira! Isso é um pirulito gigante? Não admira que a Carlota esteja com vontade! Isso parece tão bom! Mãe, eu quero um pirulito gigante! Pirulito? Vamos ver! Eu já comi todos os doces que eu tenho! O que elas vão fazer? Espera aí! Olha aquele rato! Onde você tá indo, garotinho? Indo pra algum lugar interessante? Isso é... São cubos de açúcar! Uau! Posso ficar com um? Eu preciso da caixa de fósforos do policial! Ele tá muito ocupado! Vamos ver o que a mamãe está planejando! Vou colocar corante alimentar verde ao cubo de açúcar e depois aquecê-lo com o fósforo! Está derretendo! Vou enfiar um palito de picolé nele... E pronto! Pronto! Temos um pirulito! Eu tenho uma surpresa! Pirulito! Que truque criativo! A coitada da Charlotte tá passando mal! Ai, não! É tão nojento ver alguém limpando catarro na roupa! Ai, que coisa nojenta! Mas tudo bem! A mamãe pobre não tem escolha! Ah, quase esqueci! É hora de tomar seu remédio pra tosse! Isso vai deixar você saudável de novo! Ok! Olha o aviãozinho! Eu não quero! Ah, vamos lá! Hã? O policial tá bebendo algo! É Coca-Cola! Ainda bem que a mamãe pobre é a favor da reciclagem! Ha! É meu agora! Uma lata de Coca-Cola e xarope pra tosse significam um truque inteligente! Tadã! Eu trouxe um refrigerante! Uau! A Charlotte não sabe que tá bebendo remédio! Não se preocupa, mamãe! É nosso segredinho! Lá vou eu! Uuuu! Ah! Uma farpa gigante! Pai, olha! O que aconteceu? Meu Deus! Senhora, acorda! Preciso de um médico! Meu Deus! A farpa parece o dente de um monstro! Tá tudo bem! Você vai ficar bem, querida! O médico tá aqui! Espera! Ele parece familiar! Vamos ver o que há de errado aqui! Que farpa horrível! Nem entendi! Eu tenho uma ferramenta pra isso! Um alicate? Vem aqui! Tô com medo! Aqui, pegue esse dinheiro! Vai encontrar algo menos doloroso, tá? Esse acessório é perfeito! Ele vai sugar a farpa facinho, facinho! Adeus, lasca do mal! Ótimo! Acordem, dormiocas! Tô de pé, tô de pé! Charlotte, levanta! Acorda! Parece que a Charlotte não ouve nada! Ai, então é por isso! As orelhas dela estão cheias de cera e aranhas! Ai, como a gente limpa isso! Será que eu consigo beber pelo nariz? Nunca mais! Olha que sorte! Obrigada! O que é que a mamãe tá planejando fazer com esse canudo? E um prato descartável? Que combinação estranha! Mas ela tá no caminho certo! Faça um furo no prato e coloque o canudo bem perto da orelha! Depois aqueça! Cuidado, crianças! Não façam isso sozinhas! Agora, esperamos que o canudo derreta e junte toda a cera! Vamos ver... Meu Deus! Céus! Realmente encheu todo o canudo! Que nojento! Talvez a Charlotte finalmente acorde! Acorda! Ovidos limpos facilitam a vida! Para de ficar tirando meleca! Isso é horrível! Vou tirar a cera, então! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Parece que alguém não limpa o ouvido há anos! Deixa eu ver a sua orelha! Isso parece uma caverna de vermes! Ah! Que nojo! Ah! Olha! Tendo problemas para ouvir, seus problemas acabaram! Tenho o acessório certo pra isso! Olha só esse novo dispositivo de limpeza de ouvido! Precisamos disso, mas como podemos comprá-lo? Ah! Sim! O policial! Com licença, senhor! Não me amola! Posso amolar com dinheiro? Ah! Claro! Do que você precisa? Vou pegar imediatamente! Queremos o aparelho de limpeza de ouvido, por favor! É pra já! Uou! Algum problema? Eu quero aquele aparelho ali! Ah! Aqui está, senhor! Finalmente! A Clara vai limpar as orelhas! Ah! Alguém chegou antes! Ei! Isso é nosso! Ops! Desculpa! Não dá tempo de lavar, eu acho! E lá vamos nós! Meu Deus! Olha quanta cera de ouvido se acumulou lá dentro! Eu tô surpresa que a Clara ainda não tenha perdido a audição! Só mais um pouquinho! Uh! Caramba! É maior que o buraco do ouvido! Pronto! Eu ouço melhor agora! Uhul! Um chiclete! Eu não acho que eles tenham sido deixados aí como brindes! Mas é sempre divertido fazer uma bolha enorme! Exceto quando elas estouram e grudam no cabelo! Opa! Sujou todo o meu cabelo! Tô ouvindo o choro! Minha filha precisa de mim! Deixa eu ver! Ah não! Chiclete no cabelo! Não tem outro jeito se não raspar a cabeça, querida! Sem chance! Eu não quero perder o cabelo! Não! Vai ser rapidinho! Pobre Charlotte! Precisa mesmo raspar tudo! Eu tô careca! Eu odeio isso! Não fica triste! Já sei! O que a mamãe tá fazendo? A mamãe também tá careca! Tal mãe, tal filha! A Clara tá segurando um fósforo? Vamos brincar de bombeiro! Opa! Essa não é a maneira mais correta de se tornar uma heroína! Mãe! Meu cabelo queimou! O que foi, filha? Mordomo! Socorro! Você tá com sorte! O mordomo acabou de voltar do bico dele como cabeleireiro! Vamos ver! Oh! Parece que vamos ter que cortar! Isso vai ser rapidinho! Pronto! O que você fez com o cabelo dela? Calma, senhora! Vou colocar uma extensão de cabelo mais longa! Tudo que eu tenho que fazer é trançar isso aqui com o que sobrou do cabelo dela! Esse cabeleireiro realmente sabe o que tá fazendo! E agora, pra melhor parte! Tinta spray! Vamos pintar o cabelo com spray de cabelo verde, como uma cauda de sereia! Tá parecendo a cauda da Ariel! E está bem aqui no cabelo da Clara! Ser sereia é melhor do que pegar fogo, né? Olha, que trança linda! Amei! Ai, eu tô tão feliz! Ah, lalá! Eu amo a minha Barbie! Ótimo! A comida tá aqui! Sentimental eu sou! Olá! Comida! Ai, não! A boneca! O que foi isso? Ops! Minha Barbie! Você quebrou a perna dela! Tá, tudo bem, querida! Olha o que você fez! Eita! Isso não é problema meu! Talvez haja uma maneira de consertar! Deixa eu pensar! Oh, uma caneta 3D! Me empresta! De graça não! Pague! Mas eu não tenho dinheiro! Pega aí! Ela tá arrancando um dente! Que tal um dente de ouro? Ouro, né? Isso serve! Aqui, pega! É hora de uma transformação! Coloque a Barbie em uma folha de papel alumínio e enrole o papel nas pernas dela! Não, não! Não vamos à sala! Vamos só transformá-la em uma sereia! A mamãe vai decorar o rabo com as cores do arco-íris! Essa caneta 3D faz maravilhas! Agora, para as barbatanas, basta moldá-las facilmente usando a caneta! Corte o pedaço do pano para servir com uma blusa e pronto! Uma sereia arco-íris! Que sai nadando! Ó quem chegou! Uau! Ela virou uma sereia! Obrigada, mãe! Amei! Cansei dessas bonecas! Você cansou de todas as suas bonecas! O que você quer, querida? Ah, claro! Vai chamar o mordomo! Toma esse dinheiro e vai comprar algo melhor pra ela! O mordomo precisa inventar alguma coisa! Algo único, né? Um sereio e um policial! Ah, já sei! Ah, o que é isso? Não! Isso é ouro? Me dá aqui! Não tão fácil! Me siga! O que é isso? O policial acabou de se transformar em um sereio na vida real! Que peso! Uau! O rei sereio está aqui! E o mordomo já fez sua academia com isso! Parece que a Clara tá satisfeita com essa nova boneca! Pega leve no meu cabelo, hein? Relaxa, policial! Ficou ótimo! Oh, olha só esse lindo casal de dedos! Mas a Charlotte não está se divertindo! Oh, que chatice! A coitada da mamãe trabalhou duro pra isso! O que essa criança quer? Plástico bolha? É igual o Puppet! Olha! Legal, né? Chato! Ai, não! O que eu faço? Já sei! Tenho uma surpresa pra você! Tcharam! É um cachorro! Você pode alimentá-lo com qualquer coisa e observar a jornada até o estômago! Chato! O que você quer? Aquele laptop! Quê? Isso! Vamos lá! Uau! Vamos ver! As duas estão impressionadas! Quê? Nada! Eu tô de olho em vocês, hein? Isso, vai! Tive uma ideia! É hora do artesanato! A mamãe só precisa de papelão e papel alumínio! Simplesmente embrulhe o papelão com alumínio e você terá um papelão prateado! Tenho certeza de que você adivinhou! Mas o próximo passo é dobrar ao meio! Agora é só aplicar uma tela impressa na metade superior e um teclado impresso na metade inferior! Melhor ainda! Vamos colocar um pouco de plástico bolha por cima pra que você possa realmente ter a experiência real do teclado! Aqui está seu laptop! Nossa! Obrigada, mamãe! Isso! Vai, vai, vai! Passe essa fase! Lá, lá, lá! Olha só essa criatura engraçada que canta! Ah, que divertido! Ah, que tédio! Isso não é bom! Pode parar! O que foi? Precisamos de uma nova ideia! Hum... Ah, já sei! Qual será o plano? Ótimo! Vai imediatamente! Venham aqui, meninas! E sigam! Sentem-se, relaxem e aproveitem a apresentação! Ah, que legal! Vocês estão prontas pro melhor filme de todos os tempos? Uau! A cela acabou de se transformar num cinema! Isso é tão legal! Não se esqueçam da pipoca! O filme já vai começar! Ai, não! Uma agulha! A Clara tá com tanto medo! O que vamos fazer agora? Tadã! Quero um coelhinho fofo! Não! Não! Nem mesmo um coelho fofo funciona? Hum... Preciso de outro truque! O médico virou um palhaço! E lá vem a injeção! Mamãe! A Clara ficou ainda mais assustada! Ah! Uma borboleta? Já sei! Essa roupa foi um desperdício! Ah! Uma borboleta? Com uma seringa? Entendi! Tadã! A Clara não tem medo de borboletas! Funcionou! Minha garotinha corajosa! Oba! Cachorro quente! Hum! Clara! O que você tá fazendo, docinho? Oi, mãe! Isso não é comida, mocinha! Me dá isso! Ei! É batom! Como ela pode comer isso? Ah! Já sei o que fazer! Batom e chocolate? Vamos ver o que a mamãe está aprontando! Pegue uma colher de chocolate e derreta com o calor! Em seguida, coloque o chocolate derretido em um tubo de batom vazio! Um batom comestível! É isso aí! Toma aqui, ó! É sabor chocolate! Hum! Que jeito bom de fazer um lanche enquanto faz a maquiagem, né? Esses Legos parecem tão pequenos! Isso parece gostoso! Não! Ah, não! Ai, meu Deus! Tosse! Vamos! Ufa! Foi por pouco! Você não deveria comer isso, Clara! Espera! Lego, né? Vamos ver! Eca! Quanta baba! Mas se ela realmente quer comer um Lego, eu posso dar um jeito! Olha só essas garrafas de chocolate colorido! Despeje tudo nessas bandejas e molde em forma de Lego! Certifique-se de enchê-las até a borda! Nenhum chocolate pode ser desperdiçado! Deixe esfriar e agora a Clara tem bombons de Lego! Eu realmente posso comer? Que docinho! Obrigada, mamãe! A Clara está no consultório médico pra um check-up! Em primeiro lugar, vou ouvir o seu batimento cardíaco, tá? Não, isso não! É muito assustador! Não, 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 não! Vamos lá! Eu preciso ouvir o... Já chega, mocinha! Sinto muito pelo comportamento dela, doutor! Hã? Um balão? E bolinhas? O que a mamãe tá aprontando? Vou precisar dessas bolinhas e do balão! Bora! Primeiro, despeja as bolinhas dentro de uma garrafa vazia. Em seguida, ponha a borda do balão em cima da garrafa. Vire de cabeça pra baixo e veja as bolinhas caírem como areia em uma ampulheta. Assim que o balão estiver cheio de bolinhas, sugue bem o ar. Tcharam! Olha que brinquedo legal! Tudo bem, vamos tentar de novo. Espera! Eu tenho algo pra minha filha! Uau! Esse é o brinquedo mais macio de todos! Ufa! Ok, faça o check-up dela agora enquanto ela está ocupada. Tudo bem, vamos ver... Funcionou! A Clara está distraída demais pra anotar o estetoscópio. A mamãe arrasou com esse truque! Batatinhas de novo! Isso é ruim! Ainda bem que a mamãe trouxe algumas frutas e vegetais. Odeio comida saudável, credo! O quê? Tudo que você fez foi comer batata frita? Sua garotinha danada! O que você está assistindo? Rainbow Friends? Isso me deu uma ideia! Clara, vem cá! Que foi? Ah... Como médica, vou mostrar o que acontece com as crianças que só comem besteira. Eu vou abrir a barriga dele. Tá vendo essa gosma nojenta? É de toda a comida ruim que ele come. Ele tá passando mal! Que horror! Ups! É melhor limparmos essa sujeira. Pizza. Bife. Hambúrguer. Melhor substituir isso por uma garrafa de água saudável. Alguns brócolis. E uma maçã. Agora vamos costurar de volta. Seu amigo arco-íris está saudável. Nunca mais vou comer besteira! Eu vou comer uma cenoura em vez disso! Boa, menina! Olha que mamãe espertinha! Acho que os adultos podem comer algumas fritas de vez em quando. Abra a boca! Meu Deus! Os dentes da Clara estão tão sujos! Precisamos perfurar a sujeira. Não! Quase lá! Funcionou! Olha só para os dentes brilhantes da Clara! Agora vou te ensinar como escovar os dentes direito, ok? Você pode praticar nos dentes desse moço, tá bom? Certifique-se de escovar em todos os cantos! A Clara é muito boa em escovar os dentes! Ela limpou todos os germes! Lavei! Uau! Mas o que é isso? É! Espera! Isso veio da minha filha? Você tá doente! O que você tá sentindo? Matinho! Já sei! Xarope, pratosse e uma colher! Bora! Fazer um filho tomar remédio é sempre uma luta! Será que a mamãe vai ganhar dessa vez? Não quero! Ok! Olha o aviãozinho! Não! Eu quero beber coca! Mas não é saudável! Oh! Tive uma ideia! E se você colocar xarope pra tosse dentro da lata de Coca-Cola? Fácil, né? Chegou a Coca-Cola! Eba! Hum! Shhh! Ela nem sabe que tá bebendo xarope pra tosse! A Clara tá ficando entediada! O que você tá jogando? Não é da sua conta! Clara, fica na sua! Mas eu tô entediada! Quero jogar! Ei! Eu disse pra não se meter na vida dos outros! Brinque com o meu celular, vai! Oba! Mas só tem 1% de bateria! Como eu vou jogar? Ai, meu Deus! Eu preciso encontrar outra maneira! Ah! Já sei! Pegue um saco plástico do tamanho de um telefone e coloque purpurina dentro! Adicione água pra fazer o glitter flutuar! Olha que legal! Coloque dentro da capa do telefone! Cubra e coloque o telefone de volta na capa! Olha que ótima maneira de deixar a capa do seu telefone mais divertida! Olha isso! Uau! Glitter! E tá tudo flutuando! Olha! Isso é tão divertido! Uh! Graças a Deus funcionou! Uau! A Clara tá deixando marcas de mão sujas em todos os lugares! Que bagunça! Mas que... De onde vem essas marcas de mão? Ops! Foi mal! Ah! Pegue esse sabonete e vai lavar as mãos agora! Tá bom, tá bom! Eu tô lavando as mãos agora! Tá vendo? Caramba! Que sabonete escorregadinho! O que eu vou fazer? Hum... Esse é o lego que ela tá procurando, né? Já sei! Vamos preparar uma tigela, começando com uma base de sabão transparente. Em seguida, adicione corante alimentar laranja e misture tudo. Assim mesmo! Traga o brinquedo de lego, despeje os ingredientes misturados dentro e encha até a borda. Deixe esfriar e pronto! Um sabonete de brinquedo de lego! Macio como gelatina! Limpe as mãos com seu novo sabonete! A melhor parte é que não vai haver mais acidentes com sabonetes escorregadinhos! Diga... O que a gente faz agora? Ah! Já sei! Adesivos? Pra que servem? São tiras de termômetro! Basta colocar um na testa... E olha só! Isso mostra como a febre dela tá alta! Lero, Lero! Obrigada, mamãe, por não me assustar! A Clara tá distraída! Rápido, dê o comprimido a ela! Eca! Bem, isso não funcionou como esperado! Ela prefere comer ursinhos de goma! Ursinhos de goma? Ah! Eu tenho uma ideia brilhante! Vou pegar um ursinho de goma e cortá-lo! Só um pouco! Então eu coloco o comprimido dentro! Perfeito! Esse truque vai funcionar? Aqui está um ursinho de goma! Ela não cuspiu! Bom trabalho, mamãe! Não quero bolsa de água quente! Não! O que eu faço com você? Ei! É a Kissy Missy! A mamãe teve uma ideia! Pegue uma garrafa vazia e coloque uma cereja por cima! Use um canudo pra extrair os caroços! Enche as costas da Kissy Missy com todos os caroços de cereja e feche! Agora é hora da Kissy Missy dar uma volta muito quente! Coloque-a no microondas por alguns segundos! Prontinho! Vamos tirá-la de lá! Agora você tem uma almofada de aquecimento Kissy Missy! A Clara não tem do que se reixar! Nossa! Que calorzinho! Boa noite, querida! Eu sou tão esperta! Ah! Que dia ótimo pra comer uma maçã! Aham! A Clara tem comido muitos chocolates! Tem ainda mais nos bolsos dela! Tudo vazio! Você comeu tudo isso? Espera! Maçã e doces? Tive uma ideia! Primeiro, pegue um recipiente com uma grade no topo! Despeje o iogurte até encher todo o prato! Corte a maçã ao meio e mergulhe no iogurte! Pegue a grelha e escorra o restante do iogurte! Adicione confeitos pra torná-los ainda mais divertidos! Prontinho! Perulitos de maçã! Uau! Nham, nham! Eu amo isso! Boa, menina! Vá em frente e termine tudo! Enquanto eu pego um pouco de chocolate pra mim! A Clara parece estar tendo problemas com seu café da manhã! Tá difícil pegar o ovo com pauzinhos! E agora o ovo rolou! Falta aqui! Aí está você! Ai, meu olho! O que foi? Ah, meu Deus! Um machucado! Espera! Um ovo? Hum, deixa eu ver! Tive uma ideia! A mamãe está fazendo o truque do ovo pra curar o machucado! Basta dar um tapinha no ovo ao redor da área enquanto o ovo ainda está quente! E o machucado some! Eba! E nem doeu! Todos a bordo no Expresso Dominó! Mãe, olha! Nossa, que trem legal! Olha! Olha todos esses dominós! Não é justo! Eu também quero um! Essa não! O que foi? Um cubo feito de papelão! Hum, vamos fazer o nosso próprio dominó! Primeiro, vamos configurar esses pedaços pequenos de papelão! Esse livro pode ficar em pé sozinho, então vamos usá-lo também! O que mais? Mais livros! Vamos organizar do menor pro maior! Confia, Wandinha! Você não vai gostar da Bíblia! Ufa! Esse livro foi pesado! Encontrei outro livro alto! Uau! Ufa! Isso foi um bom exercício, hein? Uau! É isso! Encontrei o último! Acho que é uma porta! Tá bom! Agora comece os dominós! Ai não! Cuidado! Não! Ah! Essa mãe pobre! Você é a melhor de todas! Parece que as nossas garotas estão tramando alguma coisa! Hum, eu sempre quis comer um batom! Uau! É igual massinha de modelar! Perfeito! Agora a gente coloca de volta! Rápido! Se esconde! Agora eu vou passar o meu batom! Espera! Quê? Por que tá todo amassado? Os dois estão estragados! Quem fez isso? Acho que encontramos as culpadas, hein? Será que as meninas vão se dar mal? Era uma edição limitada! Mas espera! Já sei! Mordomo! Não diga mais nada, senhora! Trouxe um batom de chocolate gigante perfeito pra comer! Oba! Isso é tão gostoso! Meu Deus! Não dá pra culpá-la! Até eu fiquei de queixo caído! Quero usar batom! Já sei! Eu também posso fazer batom! Nada que uma fita nano não possa consertar! Vou cortar o pedaço e preencher com o marcador vermelho. Depois fazer um rolo com isso. Vou fazer um maior com o marcador preto dessa vez. Encaixe o rolo vermelho dentro do preto e voilá! O batom é tão bom quanto o verdadeiro! Hum... Quanto a garota rica, tanto açúcar deu dor de barriga nela! Tanto que ela precisa de assistência especial! Caramba! Que vergonha! Essa Barbie sabe dirigir! Mas não sabe desviar dos Squishies! Ah não! Mãe! O que foi agora, Mia? Passei em cima de um brinquedo! Sem problema! Temos muitos! Ótimo! Me dá todos! casqueta de brinquedos! Tão satisfatório! Agora tenho muitos pra estragar! Ei, o que é isso? Ai, eu queria ter uns brinquedos pra apertar! Ah, querida, não fica triste! Já sei! Primeiro, vou pegar uma fita nano e dobrá-la ao meio. Depois, vou botar essas bolinhas sobressaltantes numa seringa. Em seguida, aperte as bolinhas pra encher a fita nano o máximo que pudermos. E o Squishie de ovo está pronto! Aqui está! Uau! Isso é tão gostoso! Amei esse Squishie! Frutas? Ah, nem pensar! Mas você precisa dos seus nutrientes! Ah, verdade! Conheço um truque! O dispositivo de spray! Só preciso de uma melancia, botar o dispositivo nela e começar a borrifar. Quanto mais frutas, melhor! Então, vou pegar essa laranja e fazer a mesma coisa. Aqui, querida! Ah, isso é divertido! Vou tentar a laranja também! Hum... Não é ruim! Ótimo! Agora vamos nos livrar dessas besteiras! Oh, o que é isso? Uma Pringles? Ah, tá vazia! Mas e se usarmos de outro jeito? É só botar a lata de Pringles no meio da melancia! E quando você puxar pra cima, você pega a melhor parte da melancia! Quando cortamos em pedaços, podemos fazer palitos de melancia! O lanche perfeito num dia quente de verão! Muito suculento e saboroso! Uau! Mal posso esperar pra provar! Hum, que delícia! Acampamento noturno junto à fogueira... Até que os horrores surgem... É um monstro de minhoca! Ha, ha, ha! Te peguei! É só uma minhoca de goma gigante, boba! Aqui está o seu lanche da meia-noite, Mia! Hum, muito bom! Espera, é sério! Eu também quero uma minhoca de goma! O que é que você está olhando? Uma minhoca de goma? Mas eu só tenho leite! Espera! Tenho uma ideia! Primeiro, despeje o leite num recipiente separado. Depois, misture com gelatina e um pouco de corante alimentício. Depois, mexa e despeje num copo. Não se esqueça dos canudos, hein? Deixe endurecer e depois aperte as gelatinas pra parecerem minhocas de goma! Não é um truque legal? Aqui, querida! Elas são legais, mas eu não tô impressionada! Mais lanches pra minha querida! Você ganha Oreos dessa vez! Melhor acampamento! Ah, pelo amor! Você tá deixando minha filha com mais inveja! Um vaso de planta? O que a mãe pobre tá planejando agora? Substitua a terra por biscoitos triturados, assim. Depois, cubra com as minhocas de goma. O lanche de acampamento supremo! Aqui! Não é tão ruim, né? Hum, vou provar! Uau, é tão delicioso! Quero mais! Melhor lanche de acampamento de todos! Ela tá comendo minhocas? Minhocas? Hora de fazer as unhas! Ai, eu tô tão entediada! Ah, um momento, senhorita! Ah, ele deixou o esmalte! É a minha chance! Hora de praticar minhas habilidades de pintura! A sorte é que a mãe rica tá ocupada lendo a revista e não percebeu! Ah, não! O que é isso? Parece que eu mergulhei a mão num pote de mostarda! Aqui, me dá isso agora! O que você fez? Ah! A gente tem que parar isso! Espera! Isso é uma mão de manequim? Olha só! Vamos pintar essa mão, tá? Mas tem que pintar a unha e não os dedos! Eu tô com inveja! Bom, querida, eu vou ver o que eu posso fazer! Será que tenho dinheiro? Hum, acho que um centavo não basta! Voltei com a minha ferramenta especial! Isso acabou de chegar hoje! Tenho que jogar essa caixa fora! Ei! Achado não é roubado! Uma caixa, né? Tenho uma ideia! Primeiro, trace a mão no papelão e faça pequenos cortes nas partes das unhas. Agora, pique um pedaço de papel e corte em tiras. Insira as tiras no corte e prenda o comprimento excedente na parte de trás da mão. Voá! Uma mão de manequim feita em casa! Apare as unhas e pinte também! Vamos usar suas canetas coloridas! Quero fazer cores diferentes! Uau! Você pode até deixá-las mais compridas! E depois aparar de novo! Não precisamos de coisas sofisticadas pra dar certo! Eu preciso tirar isso! Nossa! Até a meleca da garota rica parece cara! Eu quero tentar! Eca! É só uma meleca comum! O que vocês estão fazendo? Eca, Mia! Ainda bem que eu tenho dinheiro sobrando pra limpar essa bagunça! Aqui! Brinquem com isso! Uau! Tá saindo tanta meleca do nariz dele! Deixa eu brincar também! Não! Não encosta! Ei! Ah, bebê! Não fica triste! Ai, que grossa! Eu vou pensar! Espera! Olha essa pepa de pelúcia rasgada! Primeiro, vamos tirar o nariz do brinquedo de pelúcia e prender um cordão! Uau! Depois, encha um saco transparente com geleca! Embrulhe bem, igual a um brinquedo! E coloque no nariz! Olha! A geleca tá saindo do nariz! Tão elástica! Eu tenho o nariz de porquinho! Uau! Olha essas melecas! Uuuh! Que nojo! Adorei, mamãe! Jogar videogame e comer sem parar são coisas que andam juntas! Mas olha essa bagunça! Caramba! Meu Deus, Mia! Ah, não! Rápido! Tenho que limpar tudo! Ainda bem que eu tenho esse mini soprador de teclado! Use isso, querida! Tá ventando muuuuito! É pra usar no teclado! Caramba! Consegui tirar todas as migalhas facilmente! Uau! Meu teclado tá novinho! Perfeito! Agora posso começar tudo de novo! Quê? Hailey! Olha essa bagunça! Oh, não se preocupa, mãe! Eu resolvo! Isso não vai funcionar! Vou dar um jeito! Espera! Já sei! Não podemos deixar esse ranho debaixo da cadeira ser desperdiçado! Mistura tudo! Tá bom! É isso! Está tão pegajoso que pode remover todas as migalhas! Tire suavemente! E voilá! Removeu todas as migalhas! Limpeza impecável! Toca aqui, mãe! Isso! O slime sempre vence! Estourar espinhas é sempre satisfatório! Tá ficando chato! Não tenho mais espremedores de espinhas pra estourar! Hã? Tenho uma espinha enorme na testa da mamãe? Prepare-se, espinha! A Mia tá vindo atrás de você! Hã? O que você tá tentando fazer com meu rosto, Mia? Vou olhar no espelho! Ah! Tá bom! Tente isso em vez disso! Uau! Não posso esperar pra testar esse brinquedo! Enquanto isso, vou cobrir a espinha com maquiagem! Vou tentar esse brinquedo! Vou arrancar os cabelos dele! Ai, que satisfatório! Ah! Finalmente peguei esse rato! Agora, cadê aquele pão? Aham! Sanduíche de rato pro almoço! Não! Eu quero aquele brinquedo! Ah, Hailey! Vou ver o que eu posso fazer! Uma boca pra passar batom? Já sei! Já volto! Vou pegar isso! Obrigada! Agora, vou remover esse batom e botar uns pelos! Vou usar um tecido pequeno pra isso! Tenho que deixá-los curtos! Perfeito pra mamãe pernas longas! Em seguida, encher o balão com pus de espinha falso! Eu não tenho certeza se a mamãe pernas longas vai ficar feliz com esses procedimentos! Aqui, querida! Aproveite! Uau! Parece tão legal! Vou começar com os cabelos! Não esqueça de espremer as espinhas também, hein? Ai, tão gostoso! Ai, caramba! O pus tá indo direto pra mamãe rica! Ah, vocês! Ah, desculpa, mãe rica!